Está presa a mulher suspeita de mandar matar a cunhada na manhã de ontem na zona leste da capital. Segundo a polícia, ela teria tramado todo o crime, mas disse que não tinha a intenção de matar. E sim de dar um susto na vítima e também na sogra. Thaís Regiane Barbosa, de 32 anos, foi presa na casa dela, no coroado, na zona leste de Manaus. A mulher é suspeita de mandar matar a cunhada Luana Freire de Souza, de 19 anos. O crime foi na manhã desta segunda-feira, na casa da vítima, também no coroado. Luana foi morta no quarto dela com golpes de faca. A arma utilizada no crime foi encontrada em cima do corpo da jovem. O detalhe é que foi a própria Thaís quem chamou a polícia. Na delegacia, ela confessou que planejou o crime, mas disse que a intenção não era matar, mas dar um susto na garota e na sogra. Não pedi para ninguém matar ela. O que você pediu para ser feito? Que era só para dar um susto, para roubarem a casa, não para matar ninguém. Por que você fez isso? Você pediu para fazer isso? Porque ela, há uns meses, um mês atrás, mais ou menos, tinha insinuado que eu tinha roubado o dinheiro da casa. Segundo informações da polícia, Thaís teria contratado um homem para assustar a cunhada. Ele receberia o valor de R$ 7.500,00, que pertencia à mãe da vítima, que, segundo ela, era tesoureira de uma igreja. Mas, para a polícia, essa história é fantasiosa. Diante da situação, trouxeram para cá a acusada, que é a Thaís, Rejane, e ela que, durante o depoimento, ela resolveu admitir que tramou tudo isso, segundo ela, porque queria dar uma lição na família do marido. O dinheiro que seria dado como dízimo na igreja foi encontrado pela polícia dentro de uma mochila escondida pela própria suspeita, embaixo da cama de uma vizinha, sem o consentimento dela. A mulher foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e encaminhada para uma audiência de custódia no fórum Inoc Reis. A polícia segue investigando quem é o homem que teria participado do crime. Mais dois nomes foram anunciados hoje pelo governador eleito Wilson Lima para compor o secretariado dele. O anúncio foi feito durante uma visita à Assembleia Legislativa do Amazonas. Os novos secretários são Luiz Marbonatis, para a Segurança Pública, e Alberto Bezerra, para a Procuradoria-Geral do Estado. Além deles, já foram confirmados Daniela Sayaghi na comunicação, o vice-governador Carlos Almeida na saúde, o coronel Fabiano Bó na Casa Militar, Lúcia Carla Gama na chefia de gabinete e a defensora pública Caroline Braz na Secretaria de Justiça. O anúncio foi feito durante visita à Assembleia Legislativa. Wilson Lima foi pedir aos deputados que não aprovem nenhuma lei que possa engessar o Estado nesse início de governo. O governador eleito alertou os parlamentares para o rombo no orçamento deste ano, descoberto pela equipe de transição. Esse foi um dos motivos que o levou à Assembleia nessa terça. Um déficit acima de um bilhão. O gasto, tecnicamente, o teto de gastos com o pessoal já foi ultrapassado. O teto máximo é de 49% e, tecnicamente, isso daí já foi ultrapassado. E quando isso acontece, o governo do Estado se torna inviabilizado de receber, de celebrar alguns convênios, de receber alguns repasses. E isso acaba nos comprometendo. O governador eleito também alertou para os cortes nos gastos a partir do ano que vem, mas respeitando os reajustes já aprovados. A gente precisa entender algumas prioridades do governo. Saúde e segurança pública são prioridades. E a gente tem que rever direitinho o que está sendo destinado para essas áreas. Tem que levar em consideração o reajuste que deve ser pago para a Polícia Militar, reajuste que deve ser pago para a Polícia Civil, reajuste que deve ser pago para a área de saúde, para a área de educação. Compromisso que já foram firmados com essas categorias e compromisso que precisam ser respeitados. E olha, a expectativa é de que ainda hoje o governador eleito anuncie os nomes de mais três secretários de governo. O anúncio deve ser feito pelas redes sociais de Wilson Lima. Funcionários terceirizados da Secretaria Estadual de Saúde fizeram um protesto hoje pela manhã em frente à sede do órgão na Avenida André Araújo, Pairro Aleixo, na Zona Sul aqui de Manaus. Eles cobram o pagamento de salários atrasados. Por meio de nota, a Suzã informou que já pagou às empresas que prestam serviço à secretaria mais de 10 milhões de reais em menos de um mês. E que vem cumprindo o acordo que era fazer o pagamento de dois meses atrasados até o dia 21 de dezembro. No próximo bloco é a divulga lista de aprovados do vestibular ICIS. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto